Estou aqui na praça MG, uma praça japonesa Se há alguma entidade presente, se manifeste Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho Se inscreva no canal e ative o sininho Boa noite A galera é sua Só pra saber então Estou investigando uma parada aqui O ponto de ônibus aqui é mais fácil Passar em via varena É, antes tinha uma escada aqui Que dava pra subir lá em cima Nunca vi escada não Eu subi em cima com uma escada de madeira Do outro lado Não, nunca vi Depois que eles tiraram uma soalha que tinha aqui em cima Nós estamos dormindo aí dentro Ai que triste Eles tiraram Eu solicitei a prefeitura pra colocar escada de volta e colocar banco aqui Normalmente eu estou acompanhando demais pessoas Faço investigação sobrenatural Faço investigação sobrenatural Teve uma aparição aqui O pessoal pediu pra vir filmar E ali naquele canto Faz uns barulhos estranhos Uns barulhos não naturais É que os estralos aí em cima da árvore Eu já joguei luz ali Já filmei e não achei nada Então não é muito natural Não é muito físico o negócio Se quiser dar uma olhadinha Eu faço investigação sobrenatural E arrumo toda a cidade Com solicitação pra prefeitura É uma aparição aí E 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 aí No caso Japonesa Não encontrei nenhuma Entidade visível Mas os barulhos estranhos no local É... 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 não é assustador Porque eu tô com um parceiro ali Então eu não me assusto Mas sozinho acho que ia ser complicado Mas boa noite, obrigado por me assistindo no canal Essa é a primeira praça da minha aventura de hoje Tem mais dois cantos pra mim ver E é pra vocês, o conteúdo é pra vocês Boa noite, tamo junto